O feixe de luz que leva a esperança. Nesta casa de acolhimento temporário popular de Caraguatatuba, de janeiro a abril acolheu mais de 600 homens em situação de rua. E só nesse período, nove homens conseguiram reconstruir a vida. Então o objetivo é proporcionar a proteção social daquelas pessoas que estão na rua e que gostariam de ser acolhidas, para que elas pudessem começar todo o processo de ressignificação da vida dela. Ela pode entrar pelo Centro Pop, por demanda espontânea ou até pela rede de serviços. Quando ela chega aqui dentro, ela tem todo um protocolo a ser feito. Ela passa pelo educador social, ela toma um banho, ela se alimenta, depois ela passa pelo atendimento técnico. E aí é nesse atendimento técnico, psicossocial, que ela vai construir o seu plano de acompanhamento. Então ali são várias... Ele é individual para cada um. Cada pessoa aqui tem um plano de acompanhamento e é dentro dele que é colocado as atividades que eles vão fazer. Um convênio da Prefeitura com a OSC restitui que oferece dignidade a cada assistido da instituição. Luiz é um dos frutos deste projeto. Teve a vida transformada e hoje conquistou uma vaga no mercado de trabalho. Eu fui acolhido, onde eu me identifiquei como um homem de 40 anos que tenho hoje, próximo ao 41. Que me aceitei com o vício qual eu lutava contra, que era o alcoolismo. Que sempre foi a minha droga lista de preferência. Em qualquer canto tinha, em qualquer lugar tinha. E nesse meio do tempo da rua, para sobreviver, as pessoas se perguntam como você sobrevivia. Como é ficar na rua? As pessoas me imaginam. E eu costumo dizer que na rua ninguém fica são. Porque não dá para ficar são, não. Porque realmente você tem que estar anestesiado até para dormir. Porque ninguém dorme. Tem dores no braço, nas pernas. E a fragilidade do sentimento de perda. Então, quando eu cheguei aqui, voltando a dizer, eu cheguei com sonhos. E quando eu conheci a instituição, foi que as minhas portas começaram a se abrir. E eu só tenho a agradecer. Todo esse carinho que a casa veio me proporcionando. Agradeço a diretora da casa, a dona Luceli. Porque foi a primeira pessoa a que eu tive mais contato. E hoje tenho muito mais. Porque mesmo eu estando hoje longe, mas também estou perto. Cassiane é outro exemplo de superação que encontrou na Catepe uma oportunidade de ressignificar sua vida. Faz mais ou menos um ano que aconteceu tudo, né? Que eu acabei sendo exposta de casa. E aí eu fui e fui para o fundo do poço. E algo que me cativou mais foi a parte da prefeitura que me ajudou, que é para procurar, ao CRAS. E me levaram à Catepe Feminina. Que lá eu consegui realmente abrir os olhos. Porque os psicólogos, as pessoas, os educadores são muito legais e tal. E aí eu consegui abrir os olhos. Eu ajudava muito, como era muito de trabalho, essas coisas. Então eu ajudei na casa, ajudei na cozinha. Eu sou muito ativa para essas coisas. E eles viram que realmente ia dar certo para mim. Histórias diferentes unidas pela busca de um só sonho. De ser feliz. Sinta essa vontade, quem está disposto, ou mesmo quem precisar só mesmo de uma dignidade. Que é que é um banho, uma alimentação. Nós estamos aqui com esse recurso. Para atendê-los e garantir a proteção social de cada um de vocês. O meu sonho é estar perto daqueles irmãos ou irmãs. Para poder dizer, vamos lutar pela vida mais um dia. Vamos lutar mais um dia pelo vício. Eu vou lembrar vocês que vai doer. Você vai chorar. Você vai se sentir sozinho. Mas você não vai estar sozinho. Lembra-se que vai ter outro irmão que está um dia a mais do que você lutando por esse vício. Eu sou um sobrevivente. Eu escolhi isso para a minha vida. Tem que ser de dentro para fora. O meu maior sonho é ser feliz. Isso é o importante para todo mundo. E é acolher as pessoas que realmente precisam, né? Porque elas estão lá embaixo, mas elas têm que se levantar. E a gente tem que ajudar. Tem que fazer um ânimo para eles. Eles estão lá embaixo, mas elas têm que se levantar. A CIDADE NO BRASIL